Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês esse resultado que infelizmente não deu certo. Eu gravei o vídeo mostrando como eu plantei, é o 169, o vídeo, que eu achei que eu já vi vídeos, várias pessoas fazendo essa forma aqui, de plantio aqui, para fazer mudinhas da orquídea falienó, deipal, 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 só que o meu aconteceu o seguinte, morreu praticamente todas, não brotou nenhum. Então é só isso, era só a mesa para mostrar o resultado aqui, que não deu certo, tá bom pessoal? O meu não deu certo, várias pessoas já conseguiram, mas o meu não deu certo, tá? Então é isso aí, beijão para todos vocês, tá? E fiquem com Deus.